Fala galera, que hora é essa? Hora da música! E aí minha galerinha, como é que você está? O que é que você está fazendo em casa? Você está se divertindo? Assistindo muito filme? Lendo? Fazendo atividades? Agora nós vamos fazer muita música! É isso aí! E hoje nós vamos falar de algo muito especial Em 1549, nascia essa coisa linda e maravilhosa Chamada Cidade do Salvador São 471 anos, você acredita nisso? E para comemorar, não podia deixar de fazer o quê? Fazer muita música, não é verdade? Isso! Hoje a nossa atividade é o seguinte Eu vou tocar uma música E vocês aí de casa vão me acompanhar Tocando também Mas professor, eu não tenho um instrumento em casa, professor Você não tem o seu próprio corpo? O que aconteceu com você? Brincadeira! Você pode tocar com o seu corpo Você sabe disso, nosso corpo faz sons tão legais Olha só! Quanto som legal! É isso aí! Mas se você quiser também fazer mais coisas Você pode ir na sua cozinha, no seu quarto, na sua sala Pedir para o papai, para a mamãe, para o titio, para a vovó Pegar o quê? Pegar alguns materiais que você tem em casa Por exemplo, eu trouxe aqui Panelas E com elas eu vou fazer o meu agogô Porque essa música que eu vou tocar É o Ijexá O Ijexá foi um ritmo que veio de lá da Nigéria Lá da África Junto com a nação Yorubá Quando eles vieram para cá no Brasil Não é? Então nós vamos tocar aqui Vamos tocar aqui e fazer esse som Você pode me acompanhar com a panela Você pode me acompanhar também Está vendo essa vasilhinha aqui? Esse potinho Era um potinho de remédio Pode colocar arroz, miçangas E aí, falar a palavra Chá, 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 chá Tem também esse potinho aqui Essa vasilha, ó Que você pode fazer o som do feijão E fazer a base do Ijexá, ó Feijão Feijão Muito bem Olha a escova Não serve mais para mim Porque eu já estou carequinha, carequinha Mas serve para fazer, ó Som Que legal Em todo lugar tem som Então você vai fazer o seguinte Eu toco daqui E você toca daí, certo? E para mostrar como isso é bem legal Eu vou chamar aqui Eles dois, hein? Nossos convidados especiais O meu convidado especial Com vocês Os meus convidados Primeiro Representando o Fundamental 1 João Vem cá, João Oi, galerinha Aê, João Vai tocar o nosso tambor Por que não? E agora O outro convidado especial Representando a educação infantil Betinho 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 Vem cá, é, Beti Olá Gola bem aqui comigo Vai tocar o nosso chucalho Vamos lá, hein? Está bem posicionadinho aqui? Isso Isso Aê Vamos lá Olha como é que é o toque, hein? Feijão 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 Betinho vai fazer Chá 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 Feijão Vai Feijão Aê Entendeu? Mas vocês podem ficar Avontade Beijo Tchau Tchau Muito bem, galerinha Agora que vocês já sabem Que pode tocar comigo Que tem muitos instrumentos Dentro de casa Não é? Inclusive o seu corpo Nós vamos tocar essa música Lindíssima Que eu fiz O ano passado Com alguns alunos E ela fala sobre Muitos lugares de Salvador E eu quero que você Fique à vontade Para me acompanhar Vamos lá? Itapajipe Lugar de mar Lugar de navegar Terra que Deus abençoou Irmã do Cichicou Trazendo seu amor Aleluia A Salvador Vem na Ribeiro Pôr no Sol O Mar Itá Que coisa linda Espera a lua chegar Pra ver a estrela Brilhar Que terra linda O que é que há? Coração que bate, bate Pra voltar Que terra linda Pra viajar Terra de ponto Essa península Solta o som Vai Cidade baixa Elevador São Joaquim Merta do modelo Ver a baiana Capoeira Tomar um sorvete Lá na Ribeira Cair no mar Da boa viagem Que maravilha Água cristalina E depois Vem na Ribeiro Pôr no Sol O Mar Itá Que coisa linda Espera a lua chegar E ver a estrela Brilhar Que terra linda O que é que há? Coração que bate, bate Pra voltar Que terra linda Pra viajar Terra de encanto Essa península Que terra linda O que é que há? Coração que bate, bate Pra voltar Que terra linda Pra viajar Terra de encanto Essa península Espero que vocês tenham se divertido E tocado muito comigo Beijo Parabéns Salvador